Música O Tribunal de Justiça da 2ª Vara da Fazenda Pública concedeu decisão favorável ao não fechamento da Escola Porto Alegre. A decisão foi proferida na semana passada pela juíza Carmen Carolina Cabral Caminha. Nessa semana passada nós tivemos uma decisão favorável, ela já era mantida por uma liminar que proibia o fechamento e transferência dos estudantes e agora através da decisão da juíza da 2ª Vara a escola teve o parecer favorável ao seu funcionamento que proíbe o seu fechamento pela prefeitura. É uma decisão de primeira instância, mas diante de todos os argumentos a gente espera que seja mantida. De acordo com a direção da escola, a prefeitura tentava encerrar as atividades de educação de jovens e adultos, EJA, na escola desde 2014. A Escola Porto Alegre é o segundo núcleo no país que oferece esse tipo de serviço aos moradores de lua em situação de vulnerabilidade social. Aqui na nossa escola diferenciada a gente não tem o SOI, o serviço de orientação, a gente tem o SAIA, que é o serviço de acolhimento, integração e acompanhamento. Então quando os estudantes chegam no portão é feita uma entrevista, é investigado que momento da escola que eles pararam, o que tiveram na vida escolar. E a partir dessa entrevista é feito esse acolhimento, mesmo se eles não tiverem documentação. Se eles não tiverem histórico ou algum documento, identidade, eles são acolhidos numa turma travessia para que eles possam buscar essa documentação. É diferente, né? Porque eles acolhem um monte de pessoas especiais que às vezes não tem onde ficar. Se essa escola fechar onde eu vou estudar, onde eles vão estudar, eles não tem para onde ir. Como é que é para te participar da oficina aqui na escola? Aqui a gente faz trabalho, a gente faz tudo, né? A gente faz panela, faz a chareira, os copos. E se fechar a escola, aí todo mundo vai ficar triste e não sabe onde vamos estudar. Aqui tomar banho, entendeu? Toma merenda, dou roupa, dou um monte de coisa. Aqui dão café, dou um monte de coisa. Nossa reportagem procurou a Prefeitura de Porto Alegre para falar sobre o caso, mas até o momento não houve um pronunciamento sobre as decisões proferidas pela Justiça. Música Música